Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Erick e seja bem-vindo ao canal Um Cara Comum. Família, o vídeo de hoje é meio que uma, como pode dizer, nos abafo sobre algumas coisas que está acontecendo aqui no zoológico, certo? Queria falar exclusivamente nesse vídeo sobre a ilha, certo? Sobre a ilha e seu acesso antecipado, vamos dizer assim. Enquanto isso, deixa eu ver aqui meu clã Como que está? Boa, tem cinco pessoas. Aqui para ajudar, vamos ajudar de boas Vamos lá pessoas devidamente ajudadas no clã, vamos começar aqui uma partida, certo? Então é o seguinte, o que eu tenho para falar aí, mano, sobre a Iris, certo? A Iris é um personagem que você por acaso não viu, certo? É um personagem que na minha opinião é um personagem que está bom, está bem balanceado, não está nem fraco e estão fortes, certo? Muitas pessoas acham ela fraca, mas eu meio que discordo disso, tá? Para mim a Iris é um bom personagem. E cara, o que que acontece não é nem o lançamento dela, cara. O que que acontece é quando ela lançou, certo? Vamos matar esse guardinha aqui daquele jeito. Mano, a Iris, ela lançou, né, para todo mundo semana passada, acho que quinta-feira, se eu não me engano, né? E estava aí a data prevista para ela ficar aí no acesso antecipado até a data de ontem, certo? Porém, não foi o que aconteceu, né? Hoje ainda, ela continua aí com o acesso antecipado e muitas pessoas ficam revoltadas com isso, certo? Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar também, né, para você que não deixou o like, para você deixar o like, mano, que o like é muito importante. Se inscreve no canal se por acaso não for inscrito ainda, tá? Que isso ajuda demais o canal aí a estar trazendo mais conteúdo. hoje não tem minha cara aqui, não tem meu rosto feio, porque... é... porque eu não quis, sei lá, eu tô meio que... com a cara feia aqui, né? Tô com cara de sono ainda. Olha só, mano, filho da mãe! Não! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Espera aí! Espera aí, espera aí, família! Espera aí! Nossa, ele tava me vendo como! Mentira! Mentira! Bom, vamos voltar aqui ao raciocínio aqui, família. Então, o que acontece? A Iris lançou, cara, o acesso antecipado, muitas pessoas achou que ela iria lançar por 3 mil gemas. Então, muitas pessoas já tinha gemas separadas lá para comprar ela. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Todo mundo sabe que... Nossa, que mentira que eu não matei ele! Todo mundo sabe aí que ela não entrou, é... Não entrou custando 3 mil gemas, e sim, entrou custando dinheiro, certo? É... porém, eu acredito que nem é esse tanto o problema aí de ela ter entrado custando dinheiro, né? Eu acredito que o problema maior foi que, tipo, para algumas pessoas, como eu, ela apareceu por R$41,99, Para outras pessoas, apareceu R$89,00. Para outras pessoas, apareceu R$112,00. Para outras, apareceu R$189,00. E teve umas aí, as mais azaradas, que apareceu por R$300,00 e poucos reais, cara. Mano, muito caro para um personagem aqui nesse jogo, certo? Mas o problema, cara, é que para cada uma pessoa tá vindo um preço diferente, cara. Isso deixou aí a galera meio que... Frustrada com isso, né, mano? Porém, ô família, eu falo para vocês, não se preocupem, cara. Não se preocupem com isso, porque não é interessante você comprar um personagem no acesso antecipado. Pelo menos eu acredito que não seja interessante você comprar um personagem no acesso antecipado. No meu caso, eu sou criador de conteúdo, então talvez eu teria que comprar ela, né? Mesmo se fosse no dinheiro, porque eu precisava dela para trazer conteúdo para vocês, certo? Então, meio que... Meio que eu ia ter o dinheiro de volta, sabe? Porque eu ia meio que fazer o conteúdo e ia recuperar o dinheiro que eu gastei. Puxa o kit? Não, cara. Não, cara. Não puxou o kit, cara. Nossa, eu vou morrer aqui. Então, eu meio que ia fazer conteúdo com ela e ia trazer o dinheiro de volta. Como foi que eu fiz, né? Eu fiz vários conteúdos com ela. E meio que recuperei o dinheiro que eu iria gastar se eu tivesse gasto, né? Sem falar também que a UD Life, né, mano? Ela... Ela deu para os criadores a Ilissa também de graça. Nossa, isso foi uma atitude, mano, muito legal, cara. Muito legal. Mano, eu me senti honrado mesmo em ter ganhado ela, né, mano? Só para eu fazer ser criador, né, cara? Eu acho isso muito importante, certo? Eu espero que eles continuem fazendo isso. Passando de novo os personagens antecipadamente para a gente. Porque com isso a gente conseguimos... Nossa, ele nem me acertou. Que mentira! Vou fugir daqui, mano. Com isso nós conseguimos trazer mais um personagem para vocês, né? Apresentar mais personagens. E dessa maneira vocês veem se compensa comprar ele ou se não compensa, certo? Acho que foi esse o caso da Ilissa. Muitas pessoas viram ela, né? Alguns não gostaram, outros gostaram. Mas... Em suma, mano, pagar por ela eu acredito que não vale a pena. A não ser... A não ser que você queira criar conteúdo, certo? Acho que não vale a pena. Ah, não acredito, mano. Morri de novo, mano. Não acredito nisso. Eu preciso prestar atenção aqui no game, mano. Caraca... Olá, pessoal. Voltei agora essa vez com o Booker, tá? Eu acredito... Eita, que que é isso? Eu acredito que o que deixou a comunidade frustrada mesmo, pessoal. Foi a redução do ouro ganhado nas caixas, certo? E isso acho que atrapalhou muito a nossa jogatina. Eu acho que... Isso foi o que a Woodlife fez de errado, tá? Tem mudado aí esse valor. Eu acredito que foi bom para a economia do jogo em si, sabe? Porque tinha muitas pessoas já tendo os personagens full, né? E meio que parando de jogar. O problema foi ela ter dado essa esperança para a gente, gente. Conseguir bastante ouro e upar nossos personagens. E meio que depois tirar isso. Eu acho que isso foi muito errado. Mas, infelizmente, a gente precisamos sim de um equilíbrio, sabe? Tá errado ainda isso. Rapaz, vou te matar. Me dá arma lendária. Me dá arma lendária. Me dá arma lendária. Me dá arma lendária. Peguei arma lendária. Boa, agora já era, família. Agora já era. Espera aí, espera aí. Ah, que boa. Ah, ele fugiu. Fugiu. Então, eu acredito sim, família. Que deveriam se balancear, tá? O ouro. Aqui, a cuja de ouro que a gente estava ganhando era muito. Por temporada, eu ganhava, tipo, cerca de 140 mil ouro, mano. Mas, aquilo que deveria balancear, tipo, sei lá, mano. Metade, vai. Ganhar metade. Eles nerfaram muito, né? Eles nerfaram praticamente 90% aí do valor ganham. E isso foi muito ruim, cara. Isso foi muito ruim, porque muitas pessoas aí não tem projeção. Quando que vai conseguir deixar todos os personagens full? E agora, cara, com essa política dele de ficar lançando o personagem direto. Meio que vai ficar impossível, né? Deixar um personagem full se você não gastar dinheiro, né? Mesmo tendo a mecânica aí de fazer evento, você conseguir personagem e tal. O ouro ainda é algo muito escasso, cara. Pra vocês terem noção, um baú lendário, pra mim, tá dando cerca de 7 mil ouro, mano. É pouco ouro, entendeu? Ah, errei. Corre, corre, corre. Então, 7 mil ouro pro maul lendário, família, é pouco ouro demais, cara. Pouco ouro mesmo. Deixa eu matar os caras aqui, mano. Vou mostrar aqui quem manda aqui nessa gameplay. Quero matar alguém na água, cara. Então é uma missão de matar os caras na água. Não, não posso ficar jogando... Eu tinha kit, porque eu não usei o kit. Nossa senhora. Não, agora foi burrice minha 100%, mano. Agora foi burrice minha 100%. Tá, vou jogar uma partida aqui. Sério agora, cara. Sério, sério, sério. Certo, agora o foco não é na gameplay, família. Foca na gameplay aqui, porque o bagulho vai ser vitória. Bora lá, bookzinho. Vamos pegar aqui. Ah, agora eu tô bravo, mano. Agora eu fiquei bravo. Cadê você, minha querida Jade? Ó, ó. Tem uma Jade aqui. Certo, já matei dois aqui, ó. Quando eu jogo sério, pai. O pai joga sério. Poxa, preciso matar alguém na água, mano. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Vamos pra água aqui, ó. Vem cá. Cadê você? Poxa, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pior que ninguém te robe, mano. Tu não vai me acertar não, né? Isso, vem na água. Toma, filho. Toma. Eu quero roubar minha kill, rapaz. Tu é doido, é? Tu é doido, é? Que é um cara comum, filho? Não roube minha kill, não. Não roube minha killzinha, não, rapaz. Boa, família. Boa. Matei um cara na água. Falta matar mais dois na água aqui pra fazer minha missão. Mas de boa, né? Deixa eu matar aqui a nossa querida Jade. Jade não corre, não, Jade. Seu fim é inevitável, menina. Seu fim é inevitável, menina. Seu fim é inevitável, menina. Ah, é? É isso mesmo? Dessa maneira que tu vai me tratar, é? Dessa maneira que tu vai me tratar? Ah, é você que tá com a arma lendária, hein, cara? É outra Jade ou é a mesma Jade? Eu não sei. Mano, o Bruce é fortão, hein, família? O Bruce é fortão. O Bruce é forte que forte. Ó, o cara da arma lendária tá vivo lá ainda, hein? O cara da arma lendária tá vivo lá ainda, hein? Vou pegar aqui o kit aqui, né, família? Sempre bom ficar 100% full. E vamo que vamo, cara. Vamo que vamo que vai dar bom. Vem pra água, filho. Não, filho. Você não vai matar minha presa. Ah, ganhei, hein? Eu não coloquei nada assim. Mas ganhei a partida, família. Ganhei a partida. Mas é isso, família. Queria falar pra você, cara, que essa é só a minha opinião, certo? Sobre a EA Iris, sobre o acesso antecipado, sobre essas coisas, certo? O que eu tenho pra dizer pra você que quer muito ter personagem, mano. Você quer muito ter personagem? Foque em eventos 100, mano. Eu sempre falo isso, família. Mas é o que tá dando o personagem de graça, cara. E o que vai, mano. Eu acredito eu que vai acabar, tá? Quer dizer que eles estão pra fazer uma mudança aqui nos eventos. E isso vai mudar. Ó, por enquanto estamos aí com o evento de melhor predador. Aqui o prêmio, mano. Pra que fique top 5%. É um personagem grátis. Então dá pra vocês aproveitar, tá, família? Dá pra vocês aproveitar, tentar pegar aí o personagem grátis. Esse evento tem bastante tempo ainda. Dá pra você correr atrás do prejuízo. E também, cara, ficar de olho nos eventos semanais. Tanto no evento semanal, como no evento de 2 dias, cara. Esses são os melhores eventos pra você investir o seu tempo, certo? Fazendo esses eventos aqui, cara, vocês, ó. Mano, tem muita coisa que vocês podem ganhar aqui, ó. Aqui, ó. Top 5% aqui no evento semanal. Vai ganhar 2 baú lendários, 3 caixas de prata, 100 fichas de personagem e 30 mil fichas de evento, cara. Ó, 30 mil tickets no caso. Porque isso aqui já é um baú lendário praticamente, certo? Mas é isso, família. Essa foi a minha opinião. Muito obrigado aí, todo mundo que assistiu o vídeo. Agora eu tô indo nessa. Valeu, falou e foi.